Olá, alunos do sétimo ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Seguinte, essa aula que eu tô gravando na semana que tá tendo prova lá no pessoal que tá presencial. Então, não tivemos aula essa semana no presencial. Bom, pessoal, a matéria deles está atrasada, tá? Eu ainda não dei conversão de graus Celsius para grau Kelvin para eles, por isso eu não caio na prova. Eu vou dar isso na próxima aula. Então, o que a gente vai fazer hoje? Para a gente não continuar na matéria e ficar distante deles, vou fazer o seguinte. Eu vi aqui no site do Instituto de Física da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul um pouquinho de... Só um trechinho ali da história das escalas termométricas, tá? Quais foram os criadores, tá bom? Só para... Questão de curiosidade. A gente vê no livro só como converte as escalas. Então, só para a gente ver agora aqui no... Quem criou, né? Cada escala. A gente só sabe o nome deles, né? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Cada uma dessas escalas tem o nome... Dessas escalas tem o nome dos seus criadores. Então, deixa eu botar lá. Para a gente ver, é bem pequenininho, tá? O de hoje é só um... Curtinha. Para não passar em branco. Tá? Budei. Aqui, ó. Escalas termométricas. O site aqui, ó. Estúdio de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Os primeiros termômetros utilizavam uma escala com um ponto superior e um inferior baseados em algum fenômeno natural que sempre ocorresse a mesma temperatura. Alguns escolheram o frio do inverno ou a temperatura da neve ou do gelo. E o calor do verão ou a temperatura de uma vaca ou um veado. Como seus pontos inferiores e superior. Outros utilizavam como padrão a temperatura do ar durante o congelamento como ponto inferior. E o ponto de fusão da manteiga como ponto superior. Então, resumindo, era uma bagunça total, né? Cada um usava alguma coisa. A escala que eu usasse aqui ia ser diferente da que o outro fizesse lá. E o outro lá também ia fazer uma escala diferente. E ninguém ia chegar a lugar nenhum, né? Cada um ia medir lá a temperatura dessa maneira. Então, vamos lá que começou a organizar essa situação aí. O físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que em 1714, aperfeiçoou os termômetros a álcool da época e construiu o primeiro termômetro a mercúrio. Fahrenheit escolheu como ponto inferior a temperatura de uma mistura de gelo, água e sal no limite do congelamento. Fahrenheit determinou que o gelo puro se funde a 32 graus da sua escala, né? Estendeu sua escala para cima, escolhendo para ponto superior a temperatura de um homem sadio, para o qual o valor de 96 graus na escala Fahrenheit é atualmente 97,7. Assim, nesta escala, a água ferve a 212 graus na escala Fahrenheit. E assim surgiu a escala não muito prática para nós, que é pouco utilizada, com exceção dos países da língua inglesa, como Estados Unidos. que a Inglaterra também usa, né? Aqui ele escolheu um padrão, né? Também não foi um padrão, assim, muito adequado, né? Ele escolheu uma temperatura de um homem sadio e uma temperatura de uma mistura de gelo, água e sal, né? Até ali que é de baixo, né? Tá até limite de congelamento ali, mudança de estado, né? Do líquido para o sólido, até que foi um padrão legal. Mas ali escolheu a temperatura de um homem sadio, mais ou menos, para a escala, para limite, né? Superior. E vamos lá. Um pouco mais para frente, né? Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius, espero que seja assim, sugeriu que ele se tomasse o zero como ponto de fusão de gelo e 100 como ponto de ebulição de água. Essa escala foi dividida em 100 partes iguais, chamada de graus. Essa chamada escala Celsius é adotada na maioria dos países, inclusive no Brasil, viu? O senhor Celsius fez uma escala já meio organizada, né? Escolheu ali o ponto de ebulição da água, né? Como topo. Isso aí é tudo a nível do mar, tá, pessoal? Dependendo da altura, esse valor de fusão e ebulição muda, tá? Mas questão de pressão, vocês vão ver no ensino médio. Acho que aqui na nossa matéria a gente não vai estudar isso, não. Talvez eu fale alguma coisa, mas só a parte teórica disso, né? No ensino médio você calcula essa questão de pressão. Mas vamos voltar aqui para a escala do Celsius. Ele definiu um ponto de mínimo, né? Como zero e um ponto de máximo como 100. E dividiu em 100 partes iguais. Então, ficou uma escala bem organizada, né? Então, essa aí foi a história da escala Celsius, que é a mais utilizada. E o físico britânico, Lord Kelvin, tá? O nome dele era outro. Só que agora eu esqueci de cabeça, eu tinha visto... Esqueci qual nome de verdade é dele, tá? Mas o que é Lord Kelvin, acho que é do local de onde ele é. Aí fica boa, ele ganhou o título de Lord desse local, né? Mas ele tem um nome dele de verdade que não é Kelvin. Mas aí fica para vocês pesquisarem qual o nome dele de verdade. Já que a gente não vai ter folhinha, sabe? Na semana vocês vão receber prova? É de curiosidade. Vocês pesquisem qual o nome de verdade do Kelvin. O físico britânico, Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, redefiniu a escala de temperatura Celsius para que iniciasse do zero. Surgindo assim uma escala que mede temperatura absoluta. A escala Kelvin. A escala Kelvin é calibrada em termos de energia. E como a energia é uma grandeza positiva, não existem temperaturas negativas nessa escala. Aqui no Celsius ele definiu o zero como ponto de fusão, né? De congelamento da água, mas tem temperaturas bem menor que isso, né? Se não tivesse essa força de temperatura nenhuma, não tinha gelo aqui. E quando está zero grau, está ali entre água e gelo, né? Sem gelo ali aguado. A gente tem temperaturas muito, muito, muito mais abaixo do que essa aí, do que o zero grau do Celsius. Então, chegou aqui a escala do Kelvin. Aqui a escala do Kelvin, a temperatura, né? Zero absoluto, corresponde a menos 273,15 graus Celsius. E não há limite superior para a temperatura. Então, a escala do Kelvin vai de zero até mais infinito, né? Como existe limite superior, então vai de zero até mais infinito. Zero grau. Então, na escala Kelvin, não existe temperatura abaixo de zero, hein, pessoal? Questão de prova isso aí, hein? Bota lá, fazer uma pergunta lá em Kelvin, bota lá essa alternativa, hein? Menos 30 graus Kelvin, menos 20 graus Kelvin, menos 10 graus Kelvin. Você já sabe que isso está errado. Tá? Que não existe. Esse finalzinho que tem no livro, né? As escalas termométricas mais utilizadas são a Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin. Tendo a Kelvin, a umidade, né? Padrão. Vou seguir. A umidade fundamental, né? Todas são padrões, mas a Kelvin é fundamental. A gente até viu, né? Botei para vocês no início do ano, as grandesas fundamentais da SI, para falar de temperatura, a escala Kelvin. Mas o Fahrenheit, o Celsius também aceita. Tá? Aqui embaixo está falando. Aqui embaixo eu já tenho no livro, né? Só aqui com uma animaçãozinha. Então, de conversão de escala de temperatura, né? Esse aqui a gente tem no livro. Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin. E aqui uma calculadora, mas aqui no meu computador não está funcionando, não. Mas, o que é importante, o que era para a aula de hoje, era só aqui essa história, né? De quem criou cada escala de temperatura. Só para vocês terem uma ideia. os nomes por trás das escalas. Vou botar aqui. Então, é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Vocês vão receber a prova em casa, passam a prova com tranquilidade, atenção nas contas, tá bom? Que aí vão, com isso, vão todo mundo tirar certo. Até a próxima aula. Tchau.